G2A, os jogos mais baratos você encontra aqui, link aí na descrição hein Olá players, tudo bem com vocês? Hoje você vai saber mais sobre o Doutor Estranho Isso mesmo, aquele cara que é considerado o mago supremo da Marvel E você já sabe, player hardcore já deixa o like logo no início do vídeo mano Então pega a pipoca, aquele copão de refrigerante e vamos nessa Doutor Steven Strange era um brilhante cirurgião cerebral Que também tinha um orgulho enorme mano Ele foi criado pela dupla Stan Lee e Steven Titico Responsáveis também pela criação do Homem-Aranha Em 1963, sua primeira aparição veio na revista Strange Tales 110 da Marvel De lá pra cá, ele cresceu como uma das figuras mais importantes da editora Se o Wolverine representa os lutantes e raio-negros inumanos Então o Doutor Estranho é a figura número 1 quando o assunto é o lado mágico do universo Seu nome não era original, pois pouco antes do lançamento do personagem Stan Lee já o havia usado em um vilão das primeiras histórias de Homem de Ferro Como muitos personagens da editora, criados na era de prata dos quadrinhos Steven Strange tem sua vida definida por seus erros Americano nascido em 1930, neurocirurgião brilhante, mas arrogante O médico sofre aos 30 e poucos anos um acidente de carro que danifica os nervos de sua mão Depois de gastar toda sua fortuna buscando meios alternativos de se curar Strange se desespera Ao tomar conhecimento de um certo ancião, ele parte para o Tibete Onde não encontra uma cura Isso é uma ordem de artes místicas que o ensina a canalizar e manipular Com artes marciais e magia todo tipo de energia que nos cerca Strange passou um bom tempo treinando com um ancião E eventualmente cumpriu a profecia E assumindo seu lugar de poder dentro do mundo da Marvel De lá pra cá, ele fundou os Defensores junto com o Hulk e Namor E se tornou parte do Illuminati Grupo de Vingadores Secretos que tenta ditar acontecimentos importantes no mundo Ele reside em Sanctum Sanctum, o santuário em sua casa em Nova York E sua principal arma é o olho de Agamotto Que pode fazer praticamente qualquer coisa Foi em Doutor Estranho que a Marvel explorou vários conceitos malucos Como a personificação da eternidade, o inferno, outros planos de existência E mais ideias piradas que pareciam ter saído de uma viagem de LSD Todas trazidas à vida pela arte psicodélica É incrível o Dejitko Quem são seus inimigos? O Doutor Estranho já interageu com vários vilões do universo Marvel Incluindo um encontro fantástico com o Doutor Destino Mas seus principais inimigos não são tão conhecidos O Barão Mordo também era um aprendiz do ancião Mas acabou caminhando pro lado errado no seu desejo de usurpar o título de Mago Supremo Strange também enfrentou Mephisto Que é basicamente o satanás da Marvel algumas vezes Ele também tem como rival Dermal Moon Um espírito maligno que tentou fundir a terra com seu reino sombrio Entre outras coisas Então esse foi o vídeo de hoje pessoal Não esqueça de deixar seu like e se inscrever Se você tem uma dica pro próximo canal do Curioso Deixa nos comentários com a hashtag canalcurioso Até o próximo save!